...muitos convidados que aceitaram vir aqui mostrar a sua pesquisa. Eu, como coordenadora, fiz só uma muito breve introdução sobre o assunto de ecologia e conservação. Eu sou pesquisadora do IMPA e, portanto, um certo foco aqui na Amazônia, nos meus slides. E eu acho que, quando a gente fala de ecologia e conservação, pensando na Amazônia, esses dois mapas nos dão uma boa dimensão do tamanho do problema. O mapa da esquerda é um mapa de desmatamento até 2014. O mapa da direita é um mapa de espécies novas descritas entre 2003 e 2015. Isso nos dá uma dimensão do tamanho do impacto e do tanto que a gente não conhece ainda a diversidade amazônica. Esse mapa da direita são só plantas e animais. A gente nem está falando ainda da diversidade microbiana. O desmatamento que afeta a Amazônia afeta a Amazônia de maneira espacialmente bastante desigual. E a gente precisa entender como a diversidade está distribuída na Amazônia para a gente conseguir ter uma ideia de como esse desmatamento está impactando essa diversidade. Então, pelo pouco que a gente conhece, por exemplo, sobre a distribuição das espécies de aves amazônicas, já está muito claro para esses grupos mais bem conhecidos taxonomicamente que o impacto em uma determinada região da Amazônia não é compensado ou preservado por outras regiões da Amazônia, que são biologicamente, em termos de composição de espécies e diversidade, completamente diferentes. Então, a gente tem que entender a diversidade para entender quais são as reais ameaças. A gente ainda não tem muita ideia de como que esses diferentes impactos afetam a região. Essas são algumas das espécies que estão nessa publicação, das espécies de vertebrados e plantas descritas entre 2014 e 2015. E esse é o tipo de ideia que eu queria colocar aqui, até para depois a gente repostar um pouco mais no debate. O quanto a gente não tem que pensar nas prioridades para a pesquisa, quando fala em conservação da Amazônia e dos biomas naturais em geral, a gente não tem que pensar, de certa forma, de uma forma de prever o futuro. Um certo planejamento, já pensando em quais serão os impactos, para onde os impactos estão se dirigindo e o que a gente precisa estudar. A gente não vai conseguir descrever tudo, a gente não vai conseguir entender onde estão distribuídas todas as espécies. Mas a gente consegue ter uma ideia de onde são as maiores pressões dos efeitos do desenvolvimento de infraestrutura planejado para o país, por exemplo, na ameaça às espécies de aves, como foi esse trabalho publicado em 2008. Ou então, a gente pode também avaliar quais são os planos dos governos da América do Sul para a produção de energia hidrelétrica na Bacia Amazônica, por exemplo. E isso nos dá uma boa ideia de qual vai ser o impacto potencial, ou de como estimar o impacto potencial que vai vir se esses planos dos governos forem realizados. Então, o quanto as prioridades para a pesquisa devem se basear nesse tipo de predição do futuro, desse tipo de se interar de quais são os planos. E o quanto a gente não deve, então, se antecipar aos estudos de impacto ambiental para trazer as caracterizações já antes que os impactos se concretizem. Ou mesmo influenciar no próprio planejamento sobre onde serão feitos e onde acontecerão esses impactos. É claro que todo mundo já tem essas ideias, todo mundo está pensando assim. A gente precisa cada vez mais conseguir fazer essa ponte entre o nosso conhecimento acadêmico e o planejamento de como serão feitos os impactos nessas regiões de alta diversidade na região neotropical, principalmente no Brasil, que a gente sabe que as coisas estão acontecendo de formas muito rápidas, no sentido de degradar sem se preocupar muito com o que está sendo degradado. Então, hoje a gente vai ter aqui uma série de quatro apresentações que são bem diversas e que eu espero que nos deem uma boa base para uma discussão sobre ecologia e conservação. O doutor Helder Queiroz vai falar sobre o uso sustentável da biodiversidade. A doutora Flávia Costa sobre a diversidade vegetal, o que a gente conhece e o que a gente não conhece, em especial na Amazônia. O doutor Luiz Antônio Martinelli vai falar sobre processos biogeoquímicos e sua relação com a riqueza de espécies. E o doutor Fabrício Santos sobre desafios na genética de conservação. Eu vou apresentar cada um deles brevemente aqui, antes de começar as apresentações. Começando, então, pelo doutor Helder Queiroz, que é diretor do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. é doutor pela Universidade de St. Andrews, na Escócia, e trabalha com conservação sustentável, com ênfase em peixes e mamíferos, e também com conservação efetivada dentro de unidades de conservação, sendo, então, diretor-geral de uma das maiores unidades de conservação em terras alagáveis na Amazônia Central. Muito obrigada. Oi. Bom dia. Muito obrigado para os organizadores do evento pelo convite. É um prazer estar aqui presente e discutir com tantas pessoas interessantes essas questões que são tão importantes para nós. Eu apostei com alguns amigos que eu ia conseguir fazer essa apresentação em 18 minutos, e ela será feita em 18 minutos. É muita coisa para falar, então, às vezes, a gente se coloca com esse desafio. Mas eu acho que eu vou conseguir. Bom, a gente vai falar hoje sobre pesquisas realizadas para a conservação da biodiversidade, principalmente pela conservação de recursos naturais e a proteção de espécies ameaçadas. Portanto, a gente perde um pouquinho aquela perspectiva que a gente tinha antes do intervalo, que abordava a conservação de paisagens e biomas, e eu vou começar a falar um pouco sobre conservação de espécies. E também o papel da cooperação científica nesse tipo de contexto. E essa é uma imagem da Amazônia idêntica a várias que vocês já viram ao longo dos últimos anos. Ela é uma representação dessa abundância de espécies e de indivíduos, tanto nos ambientes terrestres quanto nos ambientes aquáticos. Toda vez que a gente fala em conservação de um determinado ecossistema, de um bioma, a primeira pergunta que se coloca é, sim, qual é a diversidade existente nesse bioma? Portanto, a minha primeira pergunta, se ela estivesse bem configurada, é qual é a diversidade biológica da Amazônia? E, como vocês já sabem e vão ouvir isso muitas vezes ao longo do dia de hoje, a gente simplesmente não sabe ainda. A gente está chegando lá, um dia a gente chega, embora as curvas de coletor ainda não estejam se estabilizando, um dia a gente vai chegar lá. Mas, na verdade, a gente não sabe qual é a diversidade biológica da Amazônia. A gente sabe que, de 1990 para cá, mais ou menos 2.200 espécies de vertebrados e de plantas superiores foram descritas. A gente sabe que, de 2013 para cá, é mais ou menos uma espécie descrita a cada dois dias. Então, a gente está num ritmo bastante interessante de descoberta da diversidade amazônica. Entretanto, aproximadamente 1.100 espécies da fauna e 2.500 espécies da flora já estão ameaçadas. Se a gente tivesse uma boa configuração, isso estaria um pouco mais claro nesses slides, mas ele se desconfigurou passando de um computador para outro, aparentemente. Bom, portanto, a gente está falando de um desafio enorme. A gente está falando de uma bacia que é enorme e entender isso é um baita trabalhão. É preciso priorizar, de alguma maneira, esse trabalho. Lá no Instituto Mamirauá, a gente decidiu priorizar nas florestas alagáveis da Amazônia. É o nosso foco, o nosso recorte. E é, aparentemente, uma coisa viável, mas é um trabalho hercúleo. Essa é uma das máscaras da bacia mais recentes que foram publicadas e elas mostram onde é que estão as áreas alagadas da Amazônia. Como vocês podem ver, é uma quantidade enorme de floresta. Então, a gente, nesse momento, está tentando ficar aqui focados sobre o eixo central da bacia e também aí já é um danado de um exercício. Nessa área, nós temos principalmente os igapós, os manguezais e as varzes. Como muitos de vocês sabem, os igapós são as florestas alagadas por água preta ou água clara, as varzes por água branca e os manguezais, obviamente, são os manguezais, na costa oceânica. Mas isso dá mais ou menos um milhão de quilômetros quadrados. Só as varzes, que são as áreas em que a gente trabalha com maior intensidade, são 400 mil quilômetros quadrados. É impossível que uma instituição ou um grupo de pesquisadores encare esse desafio sozinho. Obviamente, precisamos de cooperação nacional e internacional. E quanto mais ajuda, melhor. Lógico. Só que não adianta boas intenções. A gente também precisa de financiamento. Não adianta ter um exército de voluntários se esses voluntários não têm recursos para executar os seus trabalhos. Isso é lógico. Mas a gente tem ótimos motivos para conservar esse tipo de ambiente. Para começar, 70% da população humana, que hoje na Amazônia, a Amazônia brasileira é de mais ou menos 26 milhões de pessoas, se encontra ou dentro desses ecossistemas ou às bordas desses ecossistemas. Por causa da sua grande produtividade, ele atrai as pessoas. Abundância de recursos, é lógico. Também daí vem oito das dez principais espécies pescadas na região. Vem daí também a maior parte do volume da madeira comercializada na região. A maior taxa de sequestro de carbono é feita nas áreas alagadas, porque a produtividade primária é muito alta. E, portanto, é o ecossistema mais vulnerável e também realiza uma quantidade enorme de serviços ecossistêmicos muito importantes para a manutenção de nós humanos. Por isso que a gente acha que a gente deve colocar o foco nesse tipo de ambiente. Bom, eu vou mostrar para vocês hoje dois tipos de programas de pesquisa desenvolvidos. Programas que foram desenvolvidos para fazer conservação nesses dois contextos. Programas de pesquisa voltados para dar suporte à conservação de recursos naturais e programas de pesquisa construídos para dar suporte a espécies ameaçadas que não são recursos naturais. Em ambos os casos, a gente necessariamente precisa de cooperação, porque o trabalho é gigantesco. Eu vou começar o meu primeiro exemplo de um tipo de programa de pesquisa para uso sustentável. É um programa de pesquisa para uso de um recurso pesqueiro. E eu sempre falo desse recurso pesqueiro que vocês vão ver daqui a pouco, porque, além de ser um dos que eu trabalho, ele é muito simbólico. Como a gente acabou de ver na parte da manhã, existe uma quantidade enorme de espécies de peixes na Amazônia. Apesar disso, a gente utiliza intensamente apenas pouco menos de 200 dessas espécies. E essa aqui é uma espécie símbolo na Amazônia, porque ela é muito grande, porque ela representa um recurso muito importante, porque ela tem uma quantidade de carne por unidade muito grande, alimenta muita gente. E, historicamente, ela tem uma simbologia muito grande para a Amazônia. É o pirarucu, arapaima gigas, que é a maior espécie de peixe de escamas de água doce do mundo, podendo atingir mais ou menos 3 metros de comprimento. Muito embora os maiores que eu já vi até agora não chegavam a 2,75 por aí. Mas, de qualquer maneira, é um baita peixão. É o maior de escamas de água doce do mundo. E esse peixe é muito importante comercialmente na Amazônia pelos últimos 300 anos. No final do século XX, se a configuração tivesse saído bonitinha, a mensagem também saía bonitinha. Ao longo das últimas décadas do século XX, essa espécie estava bastante ameaçada por causa da intensidade da pesca. Em vários locais, os estoques já estavam depletados. Em outros locais, onde os estoques não estavam depletados, os indivíduos eram encontrados no mercado com menos de um metro de comprimento. Mas, de lá para cá, as populações, os estoques têm que ser recuperados bastante bem. E essa recuperação se deu em função do manejo de pesca que foi introduzido. E esse manejo de pesca não foi inventado de uma hora para outra. Ele foi o resultado da união, do conhecimento tradicional, das populações que já exploravam esse recurso há muitas décadas ou séculos, com um conjunto de pesquisas científicas que foram desenvolvidas. Sempre que estou falando de pesquisa, estou colocando aqui embaixo as cooperações que foram construídas para que aquelas pesquisas acontecessem. Então, em primeiro lugar, a gente trabalhou muito em pesquisas que descreviam qual era a comunidade de peixes, onde essas espécies seriam exploradas, qual era a biodiversidade da Ictiofauna. Num segundo momento, nós trabalhamos com as pesquisas a respeito do ambiente físico onde essas espécies existiam, onde a espécie, no caso, que eu estou falando é o pirarucu, onde ele existia. Num terceiro momento, a gente começou a pesquisar a dinâmica da população, a estrutura genética da população, para ver de que maneira a gente podia intervir de forma muito cirúrgica naquela população. E, finalmente, a gente passou para as pesquisas sobre as características biológicas, a história de vida, a história natural da espécie. Obviamente, não vai dar tempo de eu falar sobre cada uma dessas pesquisas. Eu fiz parte da maioria delas, mas não vai dar tempo. Mas, se algum de vocês quiser maiores detalhes, a gente pode conversar nos intervalos. Mas, pesquisas biológicas sozinhas não eram suficientes para encarar esse desafio. Então, um programa de pesquisas sociais nesta área também teve que ser construído. Em primeiro lugar, para a gente entender qual era a metodologia tradicional que os moradores da região faziam desse recurso, como é que eles contavam o estoque e como é que eles faziam a sua gestão tradicional da pesca. Num segundo momento, essas pesquisas, como é que a gente podia incrementar as formas de gestão da pesca. Depois, as pesquisas sobre como é que essa pesca se relaciona com os mercados locais. E, finalmente, quais eram os impactos socioeconômicos desse manejo. Esse foi um programa que teve início em 1997. Agora, nós estamos falando de 2017. Portanto, dá para vocês verem a dimensão temporal que foi necessária para construir esse conjunto de conhecimentos, envolvendo mais de 15 instituições e um monte de pesquisadores e alunos de pós-graduação. Mas foi uma construção. O resultado dessa construção é que a gente tem visto, paulatinamente, o crescimento da renda per capita dos pescadores envolvidos, o crescimento dos faturamentos anuais de pesca, o crescimento da produção local, a recuperação dos estoques, e a julgar pela disseminação dessa tecnologia por meio do oferecimento de cursos de capacitação de contadores de estoque, cursos de capacitação de pescadores, cursos de capacitação de técnicos que dão assessoramento para esses pescadores, e os pontos que eu estou marcando aqui em triângulo rosa, que são os pontos onde está havendo replicação dessa técnica, a julgar por esse conjunto, esse esforço de multiplicação, a gente está muito esperançoso de que esses bons resultados vão realmente salvar a espécie, que já não é mais considerado uma espécie ameaçada. Nosso próximo passo, em termos de pesquisa científica, é começar a trabalhar, já estamos trabalhando, com a melhoria da qualidade sanitária do pescado, porque isso vai permitir que esses pescadores tenham acesso a novos mercados, melhores remunerações, e, portanto, garantir que esse modelo consolidado se espalhe bastante pela Amazônia. Três países vizinhos já estão adotando essas metodologias. E o segundo tipo de programa de pesquisa que eu quero comentar são os programas de pesquisa voltados para a conservação de espécies, que não são recursos naturais, entretanto, são espécies ameaçadas. E é a história que eu selecionei para contar para vocês, é a história do macaco de cheiro de cabeça preta, que é uma espécie que é muito cara a mim, porque foi descoberta e descrita pelo meu orientador, Oslemar Soares, em 1985. Das sete espécies desse gênero que ocorrem aqui no Brasil, todas elas têm, com exceção da que eu vou mostrar para vocês, todas elas têm uma ampla distribuição geográfica. Saimiri cassiquiarense, Saimiri ciúrus, Saimiri colince, Saimiri ustos, Saimiri boliviensis e Saimiri macrodon. Mas tem a sétima, que é aquele pontinho vermelho ali, perdido no Médio Solimões, que é de Saimiri vansolini. E é uma espécie que tem uma distribuição geográfica muito restrita e é uma espécie bastante simbólica para nós. A gente conseguiu emplacar, três meses atrás, a capa da International Journal of Primatology com essa, porque ela realmente é muito ameaçada. Ela é uma das espécies de primata mais ameaçadas do Brasil. Ela é a espécie de primata que provavelmente tem a menor distribuição geográfica do neotrópico. E essa ameaça, ela se entende da seguinte maneira. Essa aqui é uma imagem de SRTM, um sensor que, de certa maneira, falando de modo bem grosseiro, mostra o relevo da Amazônia, de qualquer área que esteja sendo amostrada pelo sensor. E a gente descobriu que a espécie ocupa essa depressão. Deixa eu voltar aqui para vocês verem, que é a região mais baixa, a região de menor altitude dessa cena. A espécie ocupa esses 870 quilômetros quadrados aqui. Para ser muito sincero, ela ainda tem um pedacinho de junto aqui nessas duas ilhas. Mas, para efeitos dramáticos, eu selecionei essa cena. Mas são 870 quilômetros quadrados apenas. E a gente percebe que, nesses 870 quilômetros quadrados, existem pequenas diferenças na vegetação. E essas diferenças na vegetação, que são muito sutis, que só apareceram depois de muita pesquisa dentro dessa vegetação, se relacionam ao fato dessa altitude ser muito baixa. E existia um padrão muito claro de alagamento nessa área. E é aí que mora o perigo. O grau de ameaça advém exatamente dessa baixa altitude e do padrão de alagamento. Estou falando da famigerada mudança climática global. As mudanças climáticas globais vão afetar as águas amazônicas de uma maneira bastante ampla. A gente já sabe que as águas amazônicas já estão aumentando de temperatura, aumenta a quantidade de compostos orgânicos dissolvidos que estão sendo carreados por essas águas, aumenta a capacidade de dissolução de CO2 e de metano e, portanto, aumenta a acidificação dessas águas. Essas águas vão ficar um pouco mais quentes e um pouco mais ásias. O pH vai baixar um pouco. Isso a gente já sabe. Mas nem tanta gente discute o fato de que a mudança no padrão de pluviosidade, aumentando a pluviosidade no oeste, diminuindo a pluviosidade no leste, vai causar um aumento do padrão de alagamento ao oeste e do tempo de alagamento e vai fazer com que rios que antes tinham um alagamento moderado passem a ter um alagamento intenso. Essas aqui são as referências. Eu posso passar essas referências para os interessados mais tarde, se for de interesse de alguém. Resultado, a gente teve que fazer um programa de pesquisas desses macaquinhos porque, no caso de Vanzolini, ele simplesmente vai perder toda a sua distribuição geográfica. porque toda a sua distribuição geográfica vai deixar de ser alagada por quatro meses todos os anos e vai passar a ser alagada por provavelmente oito a dez meses todos os anos. Isso acontecendo, é óbvio que o bosque vai se transformar completamente. Ou seja, toda a distribuição geográfica da espécie vai desaparecer nos próximos 50 anos. Então, a gente deflagrou, em 2004, um programa de pesquisas voltado para tentar entender essa situação e reagir a ela. Primeiro, nós começamos com os estudos de distribuição geográfica. Nos unimos a um grupo de geneticistas que trabalha com a história filogeográfica desse gênero. Depois, a gente conseguiu achar alunos de pós-graduação que estudassem a ecologia de cada uma dessas espécies e os primeiros resultados já começam a ser publicados, embora as dissertações e teses já tenham sido concluídas. Agora é que começam a surgir as publicações. Essa aqui é aquela que eu mencionei que saiu há três meses atrás do International Journal e que foi matéria de capa. E aí, a gente começou a trabalhar em um outro viés, também usando a cooperação científica, a gente começou a trabalhar na parte de anatomia, histologia e, principalmente, com as fêmeas, mas depois com os machos também, porque a gente começou a entender um pouco mais sobre os tecidos ovarianos, sobre a produção de sêmen e voltados mais para a biotecnologia da reprodução, para a gente entender como é que a gente pode ajudar essa espécie a sobreviver depois que ela não tiver mais o seu habitat natural disponível. A gente não sabe, por exemplo, se nas bordas serão criados novos habitats para serem ocupados pela espécie. Porque, se isso acontecer, a gente tem que promover a repopulação desses novos habitats com membros dessa espécie que tenham sido, de alguma maneira, preservados. E aí, a gente já está pensando agora, esse é um programa que está em curso, a gente já está pensando agora no próximo passo, que é começar a promover o banco de germoplasma. Vários indivíduos já tiveram seus ovários e seus espermatozoides congelados. Ao longo desse processo, a gente teve um aumento bastante grande das pesquisas biotecnológicas sobre qual é o melhor crioprotetor para esse tipo de tecido, qual é a melhor forma de congelamento para esse tipo de tecido. E, provavelmente, em muito pouco tempo, a gente vai estar fazendo as primeiras experiências de FIV com essa espécie, fertilização in vitro. Isso já não é uma ficção científica. Com macacos prego, isso já é uma realidade corrente hoje, que é os gêneros cebos e sapagos. Saimiri é um dos gêneros muito próximos de cebos e sapagos. Portanto, a gente acha que uma adaptação tecnológica pode nos permitir fazer FIV também com o Saimiri. E, assim, a gente está pronto para enfrentar essa crise daqui a mais ou menos uns 30 anos, que é quando a gente acha que essas coisas precisarão ser executadas concretamente. Bom, o que eu quis mostrar para vocês é que existem inúmeras espécies que precisam desse tipo de abordagem. Não só as espécies que são ameaçadas, mas não são recursos naturais, mas as espécies que são recursos naturais. Recursos pesqueiros, recursos cinegéticos, porque tem pelo menos 20 grandes, importantes espécies que são caçadas sistematicamente na Amazônia. Pelo menos 40 espécies de essências nativas que são utilizadas como fonte de madeira. Todas essas espécies precisam de programas muito focados sobre pesquisa para a conservação. E a gente não consegue fazer isso sem contar com a cooperação. Não interessa se são de franceses, ugandenses, não interessa. A gente precisa de cooperação porque, por maior que seja na boa vontade e por maior que seja a quantidade de doutores que a gente está produzindo todos os anos, lamentavelmente, sem dar emprego a eles, a gente precisa colocar esse conhecimento a serviço dessas necessidades de conservação. Bom, eu acho que é sempre bom lembrar isso, esse é um trecho de um poema latino-americano que fala que todos nós funcionamos como sementes. E é isso mesmo, cada um de nós com nossa contribuição individual funciona como semente. E só isso que vai permitir que a gente encare um desafio tão grande e ter alguma esperança de sucesso no futuro. É isso, gente. Muito obrigado. Passei um, 19. Obrigada, Helder. Convidar, então, a doutora Flávia Costa, a próxima apresentação, a doutora Flávia, pesquisadora do INPA, tem o seu doutorado pelo INPA, participa de vários programas relacionados à biodiversidade, como PPBio, Semban e PELD, trabalha com ecologia vegetal e ecologia aplicada. Nossa próxima apresentação. Bom, obrigada, Camila. Obrigada a todos pelo convite da academia. E eu vou falar sobre a Amazônia, porque é o que eu sei. E algumas pessoas já falaram sobre padrões de diversidade na Amazônia, mas, bom, são plantas e os peixes vivem na água, as plantas vivem na terra, então eu vou falar de novo de Amazônia. Vou tentar dar um panorama geral da distribuição, da diversidade, focando em, principalmente, o que a gente não sabe. Falar um pouco sobre o que a gente sabe dos determinantes de distribuição e será que nós estamos prontos para modelos? Acho que não. E sobre congruências nos padrões de distribuição, que responderia se nós também temos condições de fazer conservação baseados em troxias e um pouquinho sobre as ameaças. E acho que não vai dar tempo de falar de padrões funcionais. Bom, há 10 anos atrás, em 2007, foi publicado esse trabalho em que o Mike Hopkins, que é hoje o curador do nosso herbário no IMPA, avaliou o conhecimento taxonômico das plantas na Amazônia. E é muito chocante ver que esses pontos azuis são os pontos que eram considerados bem conhecidos de acordo com as floras, com as monografias, ou seja, material taxonômico bem determinado. E usando a modelagem, ele determinou, então, onde estaria a diversidade se a gente usasse simplesmente um modelo geográfico para espalhar esse conhecimento. mas o que eu quero focar é aqui, que é onde a gente não conhece quando a gente faz a subtração do conhecimento e do modelo. E essas áreas escuras aqui são todas grandes áreas de lacuna de conhecimento taxonômico de plantas na Amazônia. São áreas gigantescas aqui na Colômbia, aqui na parte do interflúvio do Puruz e do Juruá, a região do Xingu, obviamente, a parte norte do Amazonas e Pará, ou seja, áreas imensas que ainda são muito pouco conhecidas taxonomicamente. E aqui a gente vê uma distribuição dos pontos de inventários botânicos que foram usados para fazer uma das estimativas que agora, olhando o que o Luciano mostrou, eu já sei que está defasada, mas eu não vi o trabalho que foi publicado ontem ainda, eu vou mostrar para vocês os dados antigos. Mas é impressionante ainda que a gente esteja falando de mil, mais de mil e cem parcelas em que foi feito um inventário florístico relativamente exaustivo, mas vocês veem que, apesar de parecer que a gente tem pontos cobrindo toda a Amazônia, a gente também tem enormes buracos nessa distribuição. A gente tem grandes lacunas em diferentes regiões. Os locais que são bem conhecidos como flora, às vezes são bastante bem amostrados com inventários, mas não necessariamente. A gente também não tem uma sobreposição muito grande desses tipos de conhecimentos. Então, vocês veem que existem regiões que são buracos de conhecimento taxonômico, mas que até tem bastante inventários, outras regiões que são bastante equivalentes, mas a gente tem uma distribuição muito desigual de esforços taxonômicos e ecológicos. Esse é o trabalho que fez a estimativa do número de espécies baseado nos inventários e então usando os inventários que tinham pouco menos de 5 mil espécies fez a extrapolação da curva e chegou num número de aproximadamente 16 mil espécies de árvores. Ok? Falando aqui só de árvores, nem incluindo nada do resto da biodiversidade vegetal. Ok, o que que isso mostra para a gente? se a gente olhar e pensar essas são as espécies conhecidas, isso daqui então tudo é